Esse é um equipamento muito versátil, cheio de exercícios. Fala pessoal, tudo bem? Com vocês de novo aqui dentro do apartamento? Sejam bem-vindos novamente à minha home gym, à minha sala. E no vídeo de hoje eu vim apresentar o nosso novo monocross. Então esse cara aqui que eu redesenhei, melhorei, aqui na sala de casa vocês já tinham visto ele no meu tour, que vai estar o link aqui também para quem quiser conhecer um pouco melhor dessa história. Mas agora com ele devidamente colocado, já treinado nas últimas semanas, redesenhado, melhorado, é esse cara que a gente vai apresentar para vocês. E vamos fazer até uma coisa diferente, porque esse é um equipamento muito versátil, cheio de exercícios. Enquanto eu estarei apresentando eles para vocês, ao lado aqui do vídeo, a gente vai colocar uma sequência de exercícios e aí vocês vão entender boa parte dos exercícios que possam ser feitos. Podem ser feitos ainda mais, mas vocês vão acompanhando aí, enquanto eu vou falando por aqui, esses vídeos vão estar rolando aí e vocês vão estar assistindo duplamente a mim. Mas vamos lá. Falando do cara aqui, o espaldar funcional é esse daqui, o nosso monocross. Vou fazer uma breve apresentação. Vocês estão aqui no meu espaço de casa, eu tenho um tapete de borracha de 3 por 1,25m, 4,75m, 3,75m, espaço bem compacto, equipamentos escolhidos de forma bem precisa para o meu uso dentro de casa. E esse aqui foi um que eu desenhei para ficar o mais compacto possível, ficar assim o menos aparente possível também. Esse monocross é uma peça que tem 55cm de largura daqui até aqui e aí a gente tem 70cm ao todo porque ele é um pouquinho mais aberto por conta das peças aqui laterais. Ele tem 2,10m de altura e ele tem 20cm só de profundidade da parede. Aqui ele adianta mais 30cm por conta dessa peça e eu vou mostrar os acessórios também que a gente tem por aqui. Mas ele fica bem compacto no quesito de construção dele. Poxa, eu realmente quis desenhar um produto que ficasse legal, eu gostei do design. Essas peças aqui são de aço inox, então vai ter uma durabilidade muito longa. Você que estiver na praia, isso daqui vai demorar muito para a maresia ter algum tipo de oxidação, ferrugem. Então eu quis que fosse um equipamento que fosse muito durável, que fosse muito preciso nos ajustes, corresse de forma muito bem. Eu tenho uma torre de peso aqui de 80kg. Lembrando que os outros que a gente tinha feito, os outros monocross, ele tinha 55kg ou tinha 70kg. Esse aqui é mais pesado. Existe a possibilidade de ter cargas de 105kg nesse daqui. Então você que é mais forte ou vai ficar mais forte. Eu estou começando com esse de 80kg dentro de casa. Para mim já tem me atendido muito bem nos exercícios que eu faço, com as variações que eu tenho utilizado. E nós temos aqui uma estrutura quadrada, tubo de 50x50, 2mm. Então é bem resistente, bem compacta. Pintura eletrostática. Aqui eu tenho um preto fosco, particularmente para ficar tudo meio parecido aqui nas cores dos outros itens meus aqui. E nós temos essa peça de ajuste com todas essas regulagens de alturas aqui. São várias regulagens. Esses acessórios são a parte, cada um pode ter o seu. Eu estou aqui usando nesse momento uma corda tríceps, um par desse puxador fita, que eu uso também no equipamento aqui, que vocês estão vendo nos exercícios. Um puxador reto. E nós temos essa peça aqui, que é uma peça especial para eu apresentar para vocês, que nos outros monocross a gente ainda não tinha. Que é uma peça para dar uma amplitude maior de movimento nas remadas sentadas principalmente. Então, vou fazer uma demonstração a vocês. Trocar aqui o puxador. Com essa peça de ajuste, com essa peça aqui de uma amplitude maior. Vou colocar o colchonete para o maior conforto de meus glúteos. E agora eu tenho uma amplitude boa para eu fazer um movimento realmente mais completo. Posso fazer um movimento isolando um pouco mais, pegadas diferentes se eu quiser trabalhar. Mas se eu precisar fazer um movimento ou com mais carga, fazer esse movimento mais completo, essa peça aqui agora me possibilita, nos outros monocross nós não tínhamos, é uma peça móvel. Então, ela pode ficar aqui em cima. Eu normalmente a deixo aqui no canto. E fora de uso, sem aquela peça, não me atrapalha em nada aqui. Então, os outros exercícios que eu for fazer aqui no equipamento, essa peça acaba não me atrapalhando. Então, foi mais um upgrade. Alguma coisa a mais. As baterias de peso são 80 de 5 em 5 quilos. Cada pezinho desse tem 5 em 5 quilos. Corre muito macio, corre muito suave. Então, foi muito bem desenvolvido. Pensei bastante, assim como esse, né? Outros equipamentos que eu participei diretamente. Outros equipamentos que eu participei diretamente ou em algumas melhorias, alguns outros ajustes também que melhoraram. O espaldar funcional é um deles. Mas a polia aqui, eu tenho uma história bacana com ela. Põe um carinho, porque ela ajudou muito, foi uma porta de entrada para muita gente, essa dupla aqui. Eles são complementares. Aqui eu tenho bastante exercícios de cabo, muitos exercícios de puxada mesmo, apesar de eu poder conseguir empurrar em alguns movimentos. A maioria dos exercícios de puxada, aqui, em contrapartida, eu tenho o que é complementar. Eu tenho muito mais exercícios também de empurrar. Então, esses dois aqui complementaram bastante os meus treinos dentro de casa. Eu estou apresentando aqui para vocês, enquanto isso, os vídeos rolando. Então, vocês estão entendendo que teriam mais exercícios ainda que poderiam complementar. Mas é isso aí, esses são os brinquedos que eu tenho dentro de casa. Além da minha bike spinning que está ali, do remo e os outros acessórios que fazem parte aqui da nossa home gym. Espero que tenham gostado, espero que os vídeos aqui estejam ajudando. E acompanhem, porque depois faremos mais vídeos com mais execuções do Monocross. Porque se a gente incorporar outros puxadores, a variedade aumenta ainda mais. É isso aí, academia boa, academia perto. Essa daqui é a minha. Um grande abraço, até os próximos vídeos. E aí E aí E aí